Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa base dos Arco-Técnicos em busca do Arco-Nexus, né, eu tô trazendo aqui os três que caíram no episódio passado, eu espero que ninguém morra e a minha intenção a princípio, deixa eu ver, peraí, mata, é, peraí, deixa eu ver aqui na parte da, é que tem que ir puxando aos poucos, poucos, né, hum, acho que eu tenho que olhar direto nele aqui, ó, é, atendimento médico sem medicina, só que, aqui, qualquer coisa pra, só pra manter eles vivos, quatro horas ele morre, se eu não, se eu não acelerar esse tratamento, eu vou fazer isso com todos, e aí, pelo menos pra, pra não morrer, mesmo que ele pegue uma infecção, essas coisas, a minha ideia aqui é que eles não morram, o Honor, é, mulher, a Honor, né, ela, ela pode ser tratada, já trata agora, já, peraí, trata já, atendimento médico sem medicina, vai lá, e, se eu não me engano, o Pedrão, eu acho que ele não faz tratamento médico, ó, o Pedro não pode fazer, mas não tem problema, aqui, eles já vão terminar antes dele, o Pedro também tá daquele jeito, né, o Chumo fica por aqui, beleza, a Harriet morre em duas horas, meu Deus, atende médicos sem medicina, tratar Harriet, por favor, beleza, tá, vamos lá, a gente precisa converter esses caras, primeiro, eu não quero que eles, é, é, como eles são prisioneiros, eles não, deixa eu ver se funciona, é, descobriu qualquer parte do corpo, sem escravos na colônia, ok, mas tá vendo aqui, ó, não tem o debuff de, de pensamentos diversos, a gente tem o, de pensamentos uniformes, tá, então o fato deles serem prisioneiros, e terem, é, ideologias diferentes da nossa, não vai fazer com que a gente tenha, é, o debuff, tá, mas quando eles vêm pra colônia como escravos, aí já começa a complicar, então qual que é a minha ideia, a minha ideia é deixar essa área aqui com uma área de, de triagem, né, pra converter o cara, por que uma área de triagem? Por que quanto, pior tiver o humor do cara, mais fácil é de convencer ele, então nós vamos colocar aqui pra converter, é, converter e converter, tá, então quanto mais zoado eles tiverem, mais fácil é de converter, tá, fora isso, o que que eu vou precisar? Eu quero colocar aqui, deixa eu ver, eu quero colocar, eu vou aumentar um pouco essa área, deixa eu dar um, uma minerada aqui, assim, e eu vou colocar, caramba, eu acho que eu vou, na verdade, aí vai ficar muito grande essa cadeia, Eu queria aproveitar essa área aqui, pra colocar o local pros caras, opa, já tá, vai trabalhar, pra colocar o local aqui pros caras poderem se alimentar sozinho, colocar um desse aqui, ó, pra eles poderem se alimentar sozinho, é, não tem o componente, precisa de três, mas aqui embaixo tem, né, tem dois e tem mais pra minerar, beleza, queria colocar mais ou menos, acho que é aqui, ó, vai pegar na porta ali, deixa eu tirar a informação das salas, ó, aqui dá certinho, em cima da porta, acho que aqui tá bom, ó, colocar aqui e construir, aqui e aqui, acho que assim, dá bom, é, pedrão, chumo, na verdade, o que eles estão indo fazer? Ah, tá indo colher a ambrósia, só que o Samuka, ele precisa pegar isso aqui pra mim, ó, priorizar, priorizar, quem é que tá responsável pelos prisioneiros? É o Samuka, ele tem o maior, maior skill, e ele também tem as skills de conversão, a gente poderia tentar já gastar uma aqui, em quem não tá, eu podia esperar ele ter um, um, um problema com, com a ideologia dele, né, pra tentar converter, dela, quer dizer, é mulher, né, mata, é mulher, vou fechar essa área aqui, e depois eu vou abrir aqui, então vamos colocar aqui dois, dois funis, na verdade, aqui e aqui, assim, aí, Samuka vai lá embaixo, vamos dar uma acelerada, infecção, ok, já era esperado, né, foi tratado ali de maneira ruim, o local tá sujo, né, já era esperada, já é uma infecção nela, mas vamos ver aonde foi a infecção, na perna direita, beleza, se não, se tudo der, agora vamos colocar pra tratar ela com medicina, é, natural ou pior, porque a gente já tem medicina natural, chumbo, prioriza o tratamento dela, talvez eu coloque uma porta aqui também, ó, então vamos construir uma porta aqui no lugar da, pra eu ter entrada pra lá também, então vou ter dois tipos de entrada, tratou ela, né, tratou, foi bem tratada, ok e ok, vamos lá, tá, comida pro povo, mas não era o chumbo, né, que era pra tá alimentando, o Pedrão vai acordar já, Pedrão, comeu, depois que ele comer, ele pode já trabalhar, aí, falta aço, caramba, derramar um pouco de aço, priorizar aqui pro Samuka, pra ele poder pegar esse aço logo, tem que tomar cuidado, porque aqui é área de escavação e área de escavação, ó, ambiente muito feio, ó, e o Samuka não limpa, por que que eles não tão liberado aqui pra limpar, eu não tô entendendo porque que às vezes eu tô clicando com o botão direito e eu não tô conseguindo fazer a tarefa, ó, eu tô clicando com o botão direito e eu não tô podendo limpar o chão, impossível trabalhar, dispensador, tá, 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 cadê, onde tem sujeira, ó, priorizar limpando terra, e aqui, por que que eu não tô conseguindo limpar o chão? Porque é fora da área de casa, Marcelo, sua besta, aí, chumbo, vai lá, limpa lá, o Samuka não pode limpar, tomar muito cuidado com esse negócio do ambiente de escavação, aí, limpa aí, mano, vamos ver aqui se tá melhorando a situação, ambiente muito feio, vai limpando, vai limpando, menos 16, aí, beleza, ambiente feio só, mas limpa a mão um pouquinho, entulho é fogo, mano, se você estiver escavando, fica, presta atenção no seu colono, que pode dar ruim, falar em prestar atenção em colono, vamos ver como é que tá a infecção dessa cidadã aqui de bem, 43% de imunidade, 47% de infecção, qual que é a idade dela? 54%, a imunidade dela é diminuída, hein, reduzida essa imunidade aí, beleza, ambiente feio, vamos acelerar aqui um pouquinho, tá, o que que eu posso fazer também pra melhorar esse meu skill aí de conversão? eu posso usar, se eu não me engano, acho que é o chapéu coco, adicionar tarefas, fazer chapéu, vamos ver aqui, aqui, chapéu coco, mais 15% de impacto social, o problema é que o Samuka, ele tá meio que obrigado a usar a coroa, né, por causa do papel que ele tá fazendo aqui na colônia, mas esse impacto social aí é bem importante nesse cara que faz a conversão, deixa eu ver aqui, eu não sei, acho que eu vou fazer um chapéu coco, adicionar tarefa, porque a coroa, a coroa, ela não me dá nada, é, não, não, beleza, menos 3, é só pra sofrer mesmo, só pra sofrer, eu vou fazer um chapéu coco, tarefa, aí, beleza, chapéu coco, Pedro, vai lá, faz esse chapéu rapidinho e depois você volta, aqui o Samuka, acho que deu já, né, deixa só ele pegar mais um, mais um laço, aí, boa, chega, já baixou ali 25% já, urgentemente com fome, quando tá com fome também abaixa muito o humor, tem que tomar cuidado com todos esses pequenos detalhes, principalmente agora, nesse momento de conversão, é, ô Pedro, você é folgado mesmo, hein, lega esse chapéu aí, mano, Samuka, deixa eu ver, só uma coisa aqui, ele tá com social, impacto social, 98.5, é, valor final, 100, papapá, vamos ver se vai, tá vestindo, 113, o impacto social, 113.28%, aumentou muito, aumentou muito, essa aqui, ela é o quê? Ah, legal, ela já é arcotécnica, essa aqui tá com alto e essa aqui tá dormindo, vamos tentar uma conversão já, deixa só o Samuka comer, aqui é o episódio da conversão, vou trazer a galera pro nosso lado, deixa ele só dar uma melhorada no humor aqui, vamos lá, é, chance base, fator, 16%, redução de certeza, 16% é pouco, né, o que a gente pode usar aqui pra, seria legal se o Samuka, se eu não me engano, se ele fosse gentil, eu acho que também já ajudaria bastante, todo o impacto social aqui faz toda a diferença pra converter também, é claro que tem o ritual também de conversão, né, que eu não fiz ainda a minha sala de ritual, eu vou reinstalar essa bateria desse lado aqui, ah, não posso, tem que fazer um piso aqui, fazer um piso aqui, senão não posso pôr nada aqui, e o Pedro tá dormindo de novo, vagabundo, não era pra ele estar acordado dessa hora, o Pedro? Invasão, o Dococa, Dococa Aliança, eles irão esperar um tempo pra atacar, quantos são? Ok, 4 candango, de faca e machado, eles vão ter que dar essa volta toda aqui pra chegar aqui, por aqui eles não vão vir, eu espero, deixa eu ignorar aqui a velocidade, aí, Pedrão, é, eu preciso que você, ah, ele já tá vindo, ele tá indo buscar, vamos ver, eles estão vindo, aí, beleza, ok, isso aqui já deveria tá ligado na energia, mas não está, né, pelo visto, porque não passei a fiação, onde tá a fiação aqui, trocar essas paredes aqui, provavelmente, mas, putz, ah, saco, eu vou fazer essa parede aqui assim, provavelmente, ó, porque eu não queria passar por aqui, senão ele vai desconstruir a parede, então, vou pôr por fora, só pra chegar até aqui, depois eu acerto isso aqui, senão, vamos lá, meu povo, trabalhar um pouco, acelera, beleza, é, Pedrão, ok, pra cá, e o Samuca, já tá no ponto certo, show, ó, não tá as árvores aqui, ó, hum, Jade, vim então de Jade, já desistiram, ok, beleza, some da minha frente, seus lixos, é, pá, 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 cortar árvores, Samuca, tá todo mundo dormindo, certeza de Herit, 66%, tá dormindo, o que que ela tem, ela tá com alguma doença muito, hum, infecção extrema, ai, 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 ela vai, ela vai morrer, ela vai morrer, mano, perna direita, amputar perna direita, é, priorizar, operando Herit, meu Deus, aqui não tem erro, né, Shumo, é só arrancar a perna, né, então, não tem, não tem como falhar miseravelmente e arrancar uma perna, é só passar a serra, vá, falhou, what, o que, esse, mano, chumo é um inútil, de novo, morreu, meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu, o cara, o cara não conseguiu arrancar uma perna com infecção, não acredito, eu não, eu não, eu não tô acreditando, não tô acreditando, não tem madeira, termina aqui, ele foi pegar mais, cadê ele, pronto, vai Pedro, constrói logo a porta ali, mano, prioriza essa desconstrução, ah, é minerar aqui, Samuka, aí, beleza, liberou o acesso ali pra poder colocar a comida pro povo, hum, deu ruim, Fúria, vai matar também? Não, não matou, beleza, porrada, ai, meu Deus do céu, presente de renistia, o que que eles deixaram? Porrete de arenito, nossa, deixaram um canhão, aí sim, beleza, libera o povo, chumo, é, captura e depois prioriza e depois captura também, tem alguma coisa incomodando aqui, é, ele toma menos quatro por ele tá sem a coroa, mano, é, não vai ter jeito não, vou ter que deixar ali com a coroa mesmo, infelizmente, esse menos quatro aí faz muita diferença atualmente, é, Samuquinha, veste ali, e o Pedro, o Pedro não adianta ele usar chapéu coco, porque ele, né, ele não faz social, social, então, dá pro chumo e o Pedro coloca isso aqui, aí, boa, beleza, tem madeira ali, estão com corpo ali, mano, preciso enterrar esse corpo, priorizar, enterrando, será que seria interessante deixar o corpo ali pra diminuir a situação ali dela ali, né, tá difícil trazer esse povo pra cá, viu, opa, esqueci de mudar a prioridade aqui, é, criticando os dois assim, e só vegetal, né, só vegetal, porque aí não estraga aqui, tá fora da, da geladeira, priorizar, priorizar, essa daqui também eu vou ter que minerar, minerar, né, sai tudo isso aqui, deixa eu tirar logo essa área toda, beleza, essa área aqui eu vou escavar, mas de novo, invasão, meus filhos, o que vocês querem comigo, eles vão atacar imediatamente, então, após ataque, deixa eu até proibir a passagem aqui, oh, Samuka, meu filho, volta, oh, quase, quase que deu ruim, tem alguma coisa incomodando muito o Samuka, sem escravo, descobriu, eu preciso fazer as roupas, gente, não tem jeito, esse debuff aí de menos 4, constante aí, não tá legal, já pisou, voltou por quê? Encontrou algum lugar pra passar? Olha, ah, tá, não tem ninguém pra eles atacar, pode voltar, pode voltar, nossa, o cara pisou, matilha toda ensanguentada, morre em 8 horas, mas foi uma pisada, onde ele tá indo? Atacando corpo a corpo, parede de granito, what? Então tá bom, ah, deu alcance aqui pra atirar? Ah, e se eu ficar aqui, será que deu alcance também? Esse é um malandrão, e aí, deu alcance? Não é possível? Quem que ele tá mirando? Ah, e ninguém, porque ali não dava alcance. Ixi, agora vai ser essa... Mais fácil fazer isso aqui, oh. Eita, acertou, não vi, mas acertou. Lash. Corpo a corpo, 17? O louco. Capturation. Ah, não, ele tá ali ainda, pô. Eu pensei que tinha acertado, é esse aqui, ó. Ele vai ter que vir, não adianta. Observando o alvo. Vem cá, tio. Isso, vem. Hum, ele é... Como é que é o nome? Ágil. Filha da mãe. Filha da mãe é ágil. Pau nele. Acho que se eu for no corpo a corpo é melhor aqui. Aí, boa. Mesmo ele sendo ágil, ele tava zoado já. Libera aqui, libera aqui. O chumo captura esse aqui. GG. Acelera. Como é que tá a conversão do Samuka? Vamos tentar mais uma conversão? Não dá, tá dormindo. Bom, vamos lá. Eu preciso começar a pensar nas roupas. Né? Não vai ter jeito. Então vamos lá. Eu preciso, a princípio aqui, de três luvas, né? Morreu, claro. Já chegou aqui todo zoado. Então já faz o seguinte, já enterra. Some daqui com esse corpo. Tá aí. Converte essa tranqueira. E vamos colocar aqui algumas tarefas de luva. Três luvas. Adicionar tarefa. Depois eu faço a automação disso aqui. O importante é fazer agora. Botas ou sapatos? Se eu não engano, bota é mais pro frio. E sapato é mais pro calor. Então, três sapatos. Samuka falhou, mas baixou pra 27%. Oh, baixou bem. Baixou legal. Essa aqui, ela já é da minha religião. Né? Da minha ideologia. Então, em vez de converter, é escravizar já. Essa aqui. E eu tenho que fazer, talvez, um lugar já pros escravos. A verdade mesmo é que eu quero começar a fazer a minha base. E eu não plantei a árvore desde o episódio passado, né? Também, o cara tá cheio de coisa pra fazer. Complicado também, né? Muita tarefa e pouco colono. Pedro, prioriza. Porque a gente precisa dessas roupas. O que mais que eu vou precisar? Eles já têm todas as outras roupas. Essa capa é legal, hein? A capinha é bacana a capa. Ainda mais se ela for feita de fio do diabo. Fica muito louca. Eu acho... Eu acho que... Eu não sei se vai precisar de óculos. Mas eu acho que o óculos não faz daqui. Eu acho que o óculos é só comprado. O óculos acho que é só comprado. Ó, crise de crença. Pô, só porque ela é orcotécnica, você tá de sacanagem, né? Filha da mãe, mano. Por que a crise de crença não foi nessa daqui? E o Samuka acabou de perder a porcaria do reassegurar ali. Acelera. Fez uma luva. Duas luvas. Três luvas. Escondendo no quarto, Samuka. Precisa de materiais. Ah, o sapato é só com couro. Hum, o sapato é só com couro. Tá, deixa o Samuka voltar. Que aí a gente vai providenciar um sapato. Hum, no meio dessa brincadeira toda aqui, acabei de dar conta de uma coisa. Ele não plantou o arroz de novo. Eu não dei tempo dele plantar, ele tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Não teve plantação de arroz. Vou ter que me virar aqui. É... Acho que eu vou... O Samuka, apesar dele ser bom de corpo a corpo, eu vou equipar a arma nele aqui. E nós vamos fazer uma graça aqui agora com esse... com esse rinoceronte aqui. Já que ele não quer vir pra colônia, então a gente vai se livrar dele aqui rapidinho. Olha. Fica aí. Olha. Fica aí. Caramba, o bicho não cai? Ele tá vindo atrás de quem? Samuka. Aê, boa. Boa, 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 boa. É, tarefas, adicionar tarefas, cortejar criatura para sempre. Quem é o melhor aqui no cortejamento? É o Pedro. What? Ah, não morreu ainda. Caçar, priorizar. Pimba. Vapo. Beleza, libera essa carne aí pra nós. Nice. Fiquei sem comida. Aí, que vacilo. E eu vou ter que liberar carne aqui também. Apesar que ele tá vindo trazer comida aqui, né? Então, menos mal. Tá. Liberou o couro, acho que agora... Não, não mandei você comer a ambrosia. Que isso, que isso, que isso, que isso. É, apesar que eles gostam, né? Mas não. Vai comer agora, não. Preciso plantar essa árvore gauraliana no próximo episódio, hein? Ah, e o couro agora, ele consegue fazer o sapato, ó. Um sapato. Samuka já veste. Boa. Outro sapato. O Pedro já vestiu. Vamos ver se o Samuka tá todo vestido agora. Descobriu parte do corpo. Ah, deveria estar completamente coberto. É, galera. Falta o óculos. Não, ele tá sem calça, né? Não, tá de calça. Calça, blusa, capacete, colete não conta, sapato e luva. É. Ai, meu Deus do céu. Onde é que eu vou fazer óculos nessa altura do campeonato? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. É do mod de... Vanilla Expanded. Aqui, ó. Óculos. E óculos de sol também tem. Tá, vamos pesquisar aqui. Todo mundo ajuda na pesquisa. Não posso priorizar, que é uma tarefa de longo prazo. Opa! Mata tá escravizado. Ai, vamos lá. Um já veio. Então, se ela tá escravizada, eu preciso providenciar isso aqui, ó. Eu preciso providenciar uma coleira e preciso providenciar uma correia corporal, né? E mata... Vai vestir roupas de escravo. Pedro prioriza. Peraí. Prioriza. Tirou a roupa toda ali, beleza. E aí, escravo. Mas ela sendo escravo e arcotécnica... Peraí, acho que ela vai sozinha. É, ela vai sozinha. Não preciso forçar. Tá com a coleira, certo? É... Willa mata. Feminina. Escrava. O que a gente precisa? A gente precisa dar um nome pra ela, né? Ela é feminina, então o Willian não pode entrar, nem o Cristiano Pavane. Né? Que a gente... Aqui no Reward, a gente prefere manter o sexo, né? Então... Que tal... Ela... Peraí. É, arcotécnica. Ligação com árvore. Vai fora. É... Ela vai ser... A Jana morreu. Né? A Jana já era. Não tem mais volta nessa base aqui. Vai ser... Vai ser... A Persephone. É a nossa escrava. Pronto. Seja bem-vinda, Persephone. Beleza? Fez ali a corrente. Ela tá dormindo, mas ela tá dormindo no chão. Como eu falei, eu preciso começar a pensar no local pra ela dormir. Né? O local pros... Pros escravos. Precisa pensar em um local pros escravos. Tá pensando em por que não fazer um... Um quartinho aqui no fundo aqui, né? Pros escravos. Acho que ia dar bom fazer um quartinho aqui no fundo pros escravos. Será que alguma dessas áreas aqui é descoberta? Deixa eu ver aqui quem é que tá com a arma. É o Samuka, né? Ele tá com um revólver agora. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui o Samuka. Equipa aqui. Só pra gente verificar. Vamos draftar ele. E colocar pra atacar. Então a gente sabe que em áreas onde tem parede, né? Ele pode atacar. Em áreas que não tem parede, ele não pode atacar. Então vamos ver. Aqui não tem nenhuma área livre aqui dentro. Aqui também não. Opa, aqui também não. Não tem nenhuma área pra ser descoberta. Nem aqui. Nem aqui aparentemente é uma rocha sólida. É, aparentemente é uma rocha sólida aqui. Também não. Aqui deve ter alguma área pra... Caramba, é tudo sólido. Tudo sólido. Eu não sei se isso ainda tá funcionando, mas eu acredito que sim. Tá vendo? Ele tá mostrando ali que eu posso bater em qualquer lugar desse aqui. Se ele mostrasse um local onde seria vazio, ia mostrar aqui que eu não posso bater. Tá vendo como eu posso bater em tudo aqui dentro? Então tudo isso aqui é a área maciça, né? É a área maciça de rocha. Não tem o que pôr aqui dentro aqui. E é tudo mesmo. Não tem nenhum lugarzinho aqui que eu possa falar assim, ó. Aqui... Você não viu, mas... Opa! Opa! Ó! Aqui, ó. Tem um pequeno... Uma pequena área aqui descoberta. Aqui, ó. É que eu não consigo ver porque os colonos não chegam lá. Mas é... Ó, aqui também, ó. É uma área... Parece que ela é toda junta, aparentemente. Tá vendo? Essa área aqui, aparentemente é... Aparentemente não, né? É uma área aberta. Aqui a gente pode até fazer um teste nesse episódio aqui ainda de escavar essa área aqui. Deixa eu só pegar a arma de volta aqui do Samuka. Beleza? E mandar escavar... É aqui, né? Tem que ser com uma arma... Tá listado? Não. Mas eu quero primeiro fazer o quartinho dos escravos aqui. Aqui no fundo aqui, ó. Usar essa área aqui. Acho que é um bom local aqui pra gente poder utilizar. Uma aceleradinha aqui. Então, muito devagar. Minerar. Pegar essa área aqui, assim. Aqui. Pegar essa área aqui. Acho que é uma boa área. Samukinha. Prioriza, prioriza, prioriza. Vamos já determinar isso aqui como área de casa. Pra eles... Pra Persephone já poder fazer a limpeza aqui. Cadê ela? Vamos deixar ela na faxina. Um, dois aqui. Ah, ela também minera, pô. Poxa, demorou. A gente pode deixar ela na mineração dois, né? E faxina um. Pra que cada vez que ela arrancar um pedaço de material, ela já vai limpar. Tá, né? Ela vai ficar ali... Ela vai arrancar o material e vai limpar. Arrancar o material e limpar. Acho que assim dá bom. Deixa eu ver... Aqui, ó. Fechar essa área aqui. Pros escravos. Então, estrutura. Paredinha de granito, claro, né? Deu quanto de espaço aqui? Oito. Deixa aqui, então. Acho que assim tá bom. Assim tá bom. Paredinha. O escravo... O meu escravo também não liga pra conforto, então a gente pode utilizar a cama de laje, né? E eu acho que uma cama de laje de granito, acho que eles vão gostar mais ainda, que é mais desconfortável. Eles gostam de desconforto. Cadê a Persephone? Ela tá primeiro limpando, né? É. Primeiro limpando. Já tem comida ali. Persephone, vem cá. Já que você tá alimentada e pronta pro ataque. O Samuka também pode vir ajudando. Nossa Senhora! Nossa, ela é um monstro na mineração. Olha isso! Quanto ela tem? Doze? É muito rápido. Cê é doido? Ah, 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 ah. Volta. Não mandei cê sair daqui. Escravo folgado. Prioriza, prioriza. E depois limpa tudo. Isso aí, tá vendo? Já varre tudo já. Nice. Pedrosa. Prioriza aqui. Microgerenciamento. Acho que eu não tenho madeira. É. Deixa eu ver... Ih, rapaz. Ordem de cortar madeira. Certo? Organizando o estoque. Muito bom. Então, aqui só tem um detalhe, né? A Persephone, ela é a nossa escrava. Ela exige... Ela não deveria exigir, né? Mas, tipo, ela não poderia ter esse debuff. Ela não poderia ter esse debuff porque ela é uma escrava. Então, eu vou ter que dar roupa pra ela. Vou ter que cobrir ela inteira também. Falar nisso, como é que tá a minha pesquisa aqui de Casual Weird. Beleza, tá em 600 já. Pra gente poder fazer os óculos. Pedrão foi dormir. O Chuma também constrói, não é? 07, acho que é... É, a Persephone tem três só de construção. Mas ela tá acordada ainda. Tá. Pera aí que ela não tá atribuído construir. Tem que deixar ela poder fazer todas as tarefas, pelo menos no 4. Sobrou pra você, Persephone. Eu já meia Persephone de Penélope na live. Meu Deus do céu, mano. Tô ficando muito velho. Eu fiquei curioso pra saber o que tem aqui. Ligação com árvore de ânimo. Como é essa cerimônia de ligação com árvore de ânimo? É uma pessoa que faz a ligação. Então, ela é tribal? Natural. Meditação natural. Pedro, não... Não... É Persephone, só que é natural. Só Persephone é natural. E aí, como é que tá a situação? Vai, Pedro. Constrói aqui. Retira esses pedaços aqui. O problema é que eu escolhi um local onde as pedras são de mármore, né? Eu ia ter escolhido o primeiro como granito. Construir cópia. Faz mais uma quando der tempo. Então, eles ligam pra beleza. Eles não ligam pra conforto, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu ver aqui. Tá com um pouco de dor. Aqui eu vou colocar pra trazer também pedaços de pedra de mármore. E aí, como é que tá essa redução aí? Converter. Opa, tá quase lá, hein? Essa muca. Já vamos pegar na sequência. Já é 96%. Opa, convertido. Daí, nice. Agora a gente vai escravizar. Resistência 18. Arbitro 2.5. Beleza. Mais uma conversão. Agora ela pode ser da nossa colônia que não vai ter problema nenhum. Calma. O Persephone, desculpa. Aqui são camas de escravos. Não era pra marcar tudo de escravo aqui. É a famosa casinha, né? Famosa casinha. Eu quero ver o que tem aqui, ó. Fiquei curioso. Era mais ou menos aqui, não era? Algum lugar por aqui. Deixa eu só pegar aqui o samuca. Os escravos podem equipar arma, não pode? Deixa eu ver se dá algum debuff. Não. Deixa eu ver aqui. Enquanto ela vai trabalhando lá. É aqui, ó. Só que tinha algum mais pra cá. Não tinha. Aqui, ó. É aqui, ó. Então, essa linha reta aqui, ó. Vem aqui. Ela tá... Deixa só ela comer, que ela não moçou. Opa, tá draftada. Comeu, beleza? Vem cá, filha. Vamos botar pra funcionar essas suas habilidades aí. Oh, oh. Deixei a porta aqui bloqueada. Deu a volta inteira. Aê! Terminou a pesquisa. Era de pesquisa. Pera aí. O problema é que eu não consigo mandar ela minerar em linha reta aqui, né? Tudo uma vez. Isso aqui. De microgerenciais aqui. Como é que ela tá de situação? Na escuridão. É aqui já? Deixa eu ver. É aqui já. Ambiente muito feio, ó. Perigoso, hein? Se eu escavar aqui e quebrar essa parede na diagonal, é o perigo ancestral. É aqui, ó. Perigo ancestral. Tem um jeito de olhar a diagonal, não tem? Acho que tem. Acho que eu tenho uma porta aqui, se eu não me engano. Ou não pode ser parede. Alguma coisa assim. Mas eu... Depois eu vou lembrar. Eu vou lembrar. O mais importante é que eu sei onde tá o perigo ancestral agora. Vai-se embora, filha. Eita. Vamos lá. Uxi, maria. Vai tá caindo o mundo aí. Aê, Persephone. Pronto. Como é que tá a sua situação? Ok, ok, ok. Vamos lá. Onde é que eu faço o meu óculos? Acho que é aqui, né? Aqui, ó. Ih, ela tá doente. Ah, ela pegou doença do sono. Doença do sono leve. Samuca. Dá aquela tratada ali nela ali. Porque, né? Ajuda nós aí. Vamos lá. O que eu preciso pra fazer os óculos? Eu preciso de aço. Quatro óculos. Pedro. Não tenho aço? Porra, bicho. Só dez só. Samuca providencia. Aquela microgerenciada no... Ela já acordou? Acho que ela tá indo comer, né? Tá, peraí. Vamos mudar ela de volta aqui pra minerar um. Depois que ela minerar, ela limpa. Eu mandei ela primeiro limpar e depois minerar, né? Eu fiz ao contrário. Primeiro ela vai minerar tudo e depois ela limpa. E para o local. Opa, show. Obrigado. E aí, Persephone? Pedro. Pode acordar e comer. Prioriza aqui, Pedro. E aí, Persephone? Aí sim. É tudo que eu precisava. Alguém bom minerando. Ó, já rolou um óculos. Quem falta só vestir a última peça de roupa? Acredito que seja o Samuca. Então vai, Samuca. Brabo. Brabíssimo. Situação. Aê, agora sim, pô. Agora sim. Eu perdi o debuff de parte do corpo descoberta. Beleza. Continua, Pedro. Você tá indo bem. Já veste o óculos. Descobriu parte do corpo. Beleza. Faz o próximo. Resolvemos o problema da roupa. Ó, imagina essa daqui que tá dormindo. Vendo a Persephone trabalhando agora pra colônia. Será que ela tá brava? Então, talvez se eu colocar o óculos no escravo... Esse óculos é da hora. Mas tá saindo tudo pobre. O Pedro é ruim pra cacete, né? Acelerar. Beleza. Então, aí eu quero saber agora se o óculos vai resolver pra ela. Se ela pode... Se essa roupa aqui de escravo conta como roupa normal. Pra religião, né? Pra ideologia. Beleza. E o óculos normal vai ficar pra ela? Não, né? Samuca, né? Samuca brabo. Um escravo na colônia. Sala de jantar decente. Aí, pronto. Agora o óculos pobre é pro escravo, pô. Pô. Percebo-se completamente. Mano. Tem que fazer esse telhado aqui, né? Ah, é verdade. Eu tô com um probleminha de comida, né? Preciso plantar. Verdade. Preciso plantar. Ela vestiu... Não, não conta. Mas por quê? Ó, eu tô com a correia corporal e tô com a coleira. Isso aqui ajuda a manter o escravo no... Né? Ó lá. Compensação de repressão de escravos mais 15%. E esse aqui, compensação mais 15%. Então eu tenho mais 30% nesses dois aqui, ó. Mas eu acho que ela, tipo, não pode vestir a calça. Vamos ver. Ela pode vestir a calça. Ah, então peraí. Então a gente faz o seguinte. A gente cria aqui mais uma política. É, gerenciar roupas. Novo vestuário. Que vai ser... Peraí. É... Escravo editar. Então, além do que ela já usa, ela tá aqui no chapéu. A coleira. Então tá, ela já tá no chapéu. Na armadura. Não, sem armadura. Aqui, luvas e botas. Então pode vestir todas as botas. Pode vestir todas as luvas. Pode vestir tudo aqui, né? Aí. É... Avental? Ô, louco. Urca. Aqui, correia corporal. Então não pode. Então aqui ela não pode vestir nada. Aqui ela pode vestir tudo. Aqui ela não pode vestir nada, porque ela já tá usando a coleira. Na armadura, ela pode vestir tudo. No utilitário, ela pode vestir tudo também. Que eu acho que é os óculos, né? Não. São várias coisas. E... Acho que é isso. Ou pode ser defunto, não. Ok. Eu preciso fazer agora, então. Depois eu preciso configurar certinho, ó. Para fabricar... Para fabricação de roupa, né? Então faz mais uma luva e faz mais... Não. Chapéu, coco não. Mais uma luva e mais um sapato. Só que o sapato eu não tenho couro. Não tenho couro. Deixa eu ver os animais que tem disponíveis na tela. Temos elefante indiano. Ok. Tá lá em cima. Hum. Dei... 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 Depois eu preciso tomar um pouco mais de cuidado aí. Então, tem muito elefante aqui. Mas eu acho que os dinotiros eu consigo... Se eu atirar nele daqui, eu acho que ele... Eu vou obrigar ele a vir para cá. Pera aí, Persephone. Tá chovendo. Tá de noite. Eles estão de óculos. Aí você tá ligado, né? Embaça o óculos. É fogo. É difícil. E aí? Nenhum perigo imediato. Mas tomou um balaço. Persephone. Vai trabalhar, vai. Deixa eu acelerar mais um pouquinho aqui. Como eles estão longe um do outro... Agora, se um atacar o outro, não vai ajudar. Porra, mas os caras... É... É embaçado, mano. Vai atirar na chuva para você ver que legal que é. Opa! Tá fora da base. Tá fora. Que bicho mardito, mano. Nove horas. Ele não revida, não? Aleluia. Libera. É... Pedro. O Pedro é muito lento. Mas vai ser ele mesmo. O Pedro. Vai ser o lugar vazio configurado. Pera aí que eu vou configurar um local vazio aqui. Estoque cadáveres de animais. Pode liberar. É permitir podre, não, né? Tá aí, beleza. E aí, Pedro? O que você acha agora? Permitir. Cadê esse macaco louco? Tá descendo aí, ó. Acelera. Falou, macaquinho. Chegou na hora já. Aí, agora ele consegue priorizar aqui. Você detectou um local de trabalho de caça próximo que é controlado por Renistia. A Renistia é que eu quero ser aliado. Coletor real de tributos. Um relacionamento. É amante da Persephone. Ok. Mas é o coletor, né, mano? Não se brinca com o cara do imposto de renda. Persephone. Força a vestir o sapato. Depois eu tiro os forçados, tá? Por enquanto eu só quero perder o debuff. Beleza? Falta o quê? Falta nada, né? Totalmente coberto. Situação. Itens. O que ela tem de diferente? Calça, casaco. Eita, pomba. Tá até com... Como é que é o nome? Cachecol. Ó. Os dois aqui. Ele tá todo coberto. O chumbo. Mas ele... Ok. Calça, camisa. Eu acho que não conta. A correia corporal aqui talvez não conta. E se eu colocar uma capa por cima? Se eu colocar uma capinha por cima? É que vale? Tarefas, adicionar tarefa. O véu não... Cadê a capa? Fazer uma capa. Pedro, pode levantar. Isso. Prioriza. Quero ver se fazer nessa capa aí. Vai. Porra, é duro fazer isso aí, hein? Tá invasãozinha. Será que é pra finalizar o episódio? Vamos ver como é que tá a situação aqui dessa invasão. Easy. Easy, easy, easy. O coletor de tributo aqui, ó. É ataque imediato? Ah, eles vão se preparar. Droga. Deixa eu ignorar aqui a velocidade. Caramba, é difícil fazer esse negócio aí. De novo? Isso aqui tá aqui dentro. Droga, eu não vi que tinha sobrado um aqui. Chumo, já? Mano, mete bala. Ele tá atrás da Persephone. Pegou. Ô, louco. Persephone é boi de piranha. É o famoso boi de piranha. Ó, Persephone. É boa na esquiva, Noronha? Esquiva. Já era, GG. E o Samuka ficou olhando lá de fora. Bom, hein, Samuka? Já põe pra caçar. E já finaliza aqui, Samuka. Easy. Acelera. E aí? Vamos atacar? Tão começando o ataque. Vai ser bonito ver isso, hein? Menos um. Me dá essa arma. Muito bom, SMG. Nossa Senhora, os caras tão muito bem armados. Hum, gostoso, hein? Tomou um tirambaço no coco. Ih, rapaz. Esse aqui não sobrevive, não. Me dá esse revólver. Me tira na cabeça também. Me dá. Me dá esse aço. Ih, mano, esse você não vai aguentar. Caramba, ele tá atunado, hein? Esse aqui é do Império mesmo. Visor eletrônico. Homem Spectrum Googles. Camiseta de pano. Armadura de reconhecimento. É, não tá tanto assim, não. Tá se curando ali. Não vai morrer, não. Ele já tá aplicando os curativos, já. E a Persephone está machucadinha. Ela tá aprontando. Cadê ela? Ela não tá pra paci... Ela não tá, Marcelo. Presta atenção. Paciente 1. Ela é médica também. Caramba, mano. A Persephone é boa, mano. Eu poderia trazer ela pra colônia, ao invés de deixar ela como escrava. Vamos ver se ela é merecedora, né? Vamos ver se ela é worth. Se ela é the chosen one. Se ela era... Gripou. Quem gripou? Persephone. Hum, vamos cuidar dela. Que ela é boa. Vamos cuidar dela com medicina normal ou pior. Chumor, prioriza. Tratando. Ela é boa. Não vou maltratar essa escrava, não. Tá chovendo dentro da casa ali, mano. Ninguém constrói a porcaria do telhado, velho. O cara não constrói o telhado aqui, ó. Acorda, seu vagabundo. O que é que é o Pedro? Tem que tirar essas coisas daqui, ó. Isso aqui dá um debuff brabo. Doença animal. Grip. Beleza. No animal não tem problema. Quanto é que foi o tratamento aqui? Ops. Olhei no lugar. Opa, tratamento top. Como é que tá a doença do sono? Imunidade 22, doença do sono 24. Se eu manter ela agora no repousar, ela consegue vencer as duas doenças. Vou deixar ela no repousar. Ela só tem que ir lá em cima pra comer, né? Mas ela é escrava, né? Então... Ela veio cuidar do bichinho, mano. Ela é boa. Ela é boa, pô. Vocês estão maltratando ela. Ela é boa. Pedrão. Depois você reabastece isso aqui. Se eu tivesse mais um colono, já resolvem. Mas um escravo, eu já fico sussa, já. Problema nas costas. Uhum, tá. Temos uma operação aí em vista, hein? Mandril mordeu na orelha dela. Termina isso aqui, mano. Termina isso aqui que eu quero ver se eu consigo, pelo menos, cobrir a Persephone. Vai, vai. Ai, que folgado. Aí, o honor veio pra colônia. Bom, a Jana já morreu. A Persephone tá na base. Feminino de 52 anos. É... Eu acho que vai ser a Kelly, né? Kelly, não. Kelly vai entrar depois. Essa aqui vai ser a Valentina. Valentina Pitchu. Acho que é assim o sobrenome dela. Se eu errei, desculpa, Valentina. A Valentina planta, cuida dos animais, não faz... Ai, caramba, ela não faz trabalho simples. Ela assombrosamente feia. E é gatilho fácil. Ok, beleza. Tá ótimo. Acho que tá bom, né? Acho que por esse episódio aqui deu pra fazer muita coisa. Finalizar por aqui. Ó, já tem a caminha dela garantida aqui, ó. Só trocar aqui pra definir pra Valentina. Muito bom. Temos duas escravas. Com potencial chance de... Ó, a Persephone já ficou amarelinha ali a doença dela. Com potencial chance de subir, né? De cargo também. Deixa eu ajeitar aqui. Um, um, básico. Um também. Por que eu não troquei aqui o básico de todos pra um? Aí. Ué, ela faz trabalho simples, sim. Peraí, quando é escravo ignora o auxiliar e faxineiro, ó. Se liga. Que da hora. Não sabia disso. Fiquei sabendo agora. Ela não faz. Mas como ela é escrava, ela é obrigada a fazer. Um e dois. E dois na pesquisa também. Show de bola. Aí, deu bom, galera. Oxi, deu bonsaço. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Show de bola. Valeu. Falou. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma